Estamos aqui na rua Barão de Melgaço com a Avenida São Paulo, local muito crítico, inclusive já duas pessoas chegaram a falecer devido ao acidente neste local. A gente já sinalizou com a placa de pare, já escreveu no chão pare, dando a preferência à Avenida São Paulo. Então quem vem na Barão de Melgaço tem que dar a preferência para a Avenida São Paulo, né? Que já está bem sinalizada, eu já tenho sinalizado bem, mas isso não é o suficiente devido às vezes a falta de experiência ou a falta de atenção dos motoristas e motociclistas, né? Que às vezes invade a preferencial e acidente. Sempre teve sinalização aqui, como pare, entendeu? Mas agora para a gente evitar de uma vez por todas que aconteça mais acidentes, a gente vai colocar aqui também redutor de velocidade, entendeu? Então além de ter a placa de pare, escrever no chão pare, vai ser colocado imediatamente aqui também redutor de velocidade, a lombada, para que de uma vez por todas possa evitar ter acidente. Talvez possa até acontecer por falta de experiência e imprudências de alguns motociclistas ou até motoristas, que às vezes invade a preferencial. Mas que a gente vai deixar bem sinalizado, a gente vai para que não possa mais acontecer o que tem acontecido no passado. Eu creio que no máximo 10 dias já está aqui feito a lombada, o redutor de velocidade, porque o CONTRAN compete é vir ao local, fazer o estudo do local e fincar a placa. A conclusão de fazer o redutor de velocidade, a lombada, é da Secretaria Municipal de Obras, que tem pessoa pessoal e tem também o material para fazer. Então já foi solicitado a eles para fazer esse redutor de velocidade aqui. Então vamos aguardar, eu creio que no máximo 10 dias, né, porque é 15 dias do momento que finca a placa. Já tem os 15 dias que a placa foi fincada aqui, né, e no máximo eu acho que 10 dias ele já estará aqui fazendo o redutor de velocidade, resolvendo de uma vez por todas esse problema. Obrigado. Obrigado.